Muito bem, vamos lá. Mais um Pomodoro. Acho que agora a gente termina o HTML e CSS do site. Não sei se eu vou fazer vídeo fazendo quando sair o menu, o layout do menu, fazendo o JavaScript dos carrosséis, fazendo as outras páginas do site. Eu tô achando que essa série tá ficando um pouco longa, muito vídeo aí. No final não deu muito trabalho, foi umas duas horas e meia de trabalho vai dar no total aqui pelas minhas contas, né? Por esse tanto de vídeo que eu já fiz, né? Vai dar um pouco mais de duas horas e meia aí. Mas duas horas e meia de vídeo pra assistir, ainda mais assim, né? Que é live coding, não é um vídeo roteirizado e tal. Não sei se vale a pena continuar. Deixa comentário aí, cara, se você tava afim de ver o JavaScript também, tava afim de ver as outras páginas e tal. Se não, vou fazer outras coisas, tem muito vídeo pra gente fazer aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar então. A gente tinha parado aqui, olha só. Vamos dividir a tela novamente. Tinha feito o site todo, exceto o rodapé, o footer. Então não tá na hora de fazer o footer. Vamos lá pro footer, vamos ver como ele é. Vamos planejar isso. Legal, aqui ele tem duas colunas, o conteúdo se alterna, aqui o conteúdo tá sequencial. Então esse aqui tá na esquerda, isso aqui tá na direita, isso aqui tá na esquerda. Isso aqui tá na direita, só que embaixo, tá vendo? Esse aqui sobe quando vem pra cá. E aí aqui embaixo é uma lógica parecida. Tá. Bom, vamos começar com o HTML e depois eu tô pensando aqui, acho que eu vou usar o Grig pra fazer esse negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. Depois dessa section aqui, a gente vai escrever um footer. O mesmo esquema, o footer vai ter um leave dentro dele pra fazer o controle da largura nos monitores Full HD e etc. E a primeira coisa é esse, queremos conhecer o seu projeto. Isso aqui tem um font size de 36, inclusive no celular. Que outra coisa tem font size de 36? Ah não, no celular é menor. Aqui é 32. Esse cara aqui é 30. Esse aqui é 32. Beleza, então eu vou colocar um H1 do footer pra ser 32. Aqui vai sair com 36. O H1 do desktop é bem maior, né? 64. Mas aí, sinto muito. Vai ter que ajustar na mão. Então no footer a gente vai ter... Um H1. Um H1. Queremos conhecer o seu projeto. Um H1. Seguido de um botão, vamos conversar. Isso já existe aqui, né? Aqui é um botão black. Depois disso, o endereço. Aqui é um font size de 20, né? É parecido com algum que a gente já esteja usando aqui? Acho que não. Não tem mais nada com esse mesmo font size, então. Aqui vamos seguir uma tag address. Vamos escrever aqui. Endereço. E aqui tem esse ícone. Que é um SBI. Vamos colocá-lo aqui. Dessa maneira. Apareceu ali o endereço. Aí aqui está o próprio endereço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O endereço. Faz mais sentido. Deixar isso assim. Muito bem. Tem um botão ver mapa. Depois disso vem o e-mail e o telefone. Tem um botão vermelho. Tem um botão vermelho. Esses links aqui eu posso já colocar. Já estou aqui com a mão na massa mesmo. Vou ver no mapa. Tem um botão vermelho. Vamos colocar os ícones ali. O e-mail. E do telefone. Depois eu tenho isso aqui. Setores, serviços, produtos e insights. Esses Gives dentro do rodapé. Eu vou precisar ter um jeito de ser identificado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São quatro ícones de redes sociais. Vamos lá. 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 o background dele vai ser branco. O background dele vai ser branco. E agora, vamos lá. Dentro do footer, o H1. Vai ter cor Black Baltic. Margem bottom de 30 pixels. E aí, para o endereço. O endereço também vai ter essa cor, Black Baltic. E o endereço vai ter uma margem top. E aí, vamos lá. O que mais? Aqui o content, né? E aí, vamos lá. Syntex transform aqui para o endereço. E font style normal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, esse aqui vai ter 88%. A gente está indo de 16 para 20. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos dar um espacinho aqui. Espaço aqui. Espaço aqui ainda maior. Espaço aqui ainda maior. Espaço aqui. E aí, vamos lá. 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 O jeito que eu devia. E aí, aqui. tem de espaço aqui, 64. Eu botei só 40 aqui. Muito bem. No celular, as redes sociais ficam centralizadas. Acho que aqui é isso, agora vamos ver no desktop aqui. Então aqui vamos lá, CSS Grid Slots. É essa coisa aqui, Big Template Areas. Uhum. Eu vou pegar o footer e vamos fazer arroba mídia. Display Grid. Grid Template Columns. Um FR e um FR. Grid Template Areas. Aí aqui a gente vai ter como área do gringo. Cadê eu ver ela? Vamos lá. Eu vou chamar de A, B, área C, um ponto, área D e área E. Não era para ter os elementos no lugar, mas já era para ter pelo menos aparecido o grid, né? O que aconteceu aqui? Ah, o footer aqui entra no grid. Não é isso que eu quero. Esse cara aqui. No grid. E aí, olha só, as coisas já aparecem no grid ali. E aí, olha só, as coisas já aparecem no grid ali. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. Amém. 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 Tá aqui. E o social vai na gris de área de. Dá uma alinhada aqui. Vai ficar melhor. E divir. Social. Amém. Muito bem. Redes sociais eu vou apagar lá no lugar delas. Acho que a margem tem que ir nesse cara aqui ó. Se ela for nele vai facilitar a vida toda. Tchau. 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 Acho que a definição das águias ali não tá levando em conta o tamanho das colunas né. Vamos cuidar disso. Acho que é assim que tem que fazer. É isso. Queremos conhecer seu projeto. Tá aqui. O link. O menu do rodapé. Esse espaço aqui em cima tá pequeno. O menu do rodapé. 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 as coisas estão passando por cima do header viu as imagens ali tudo mais esse header então e tem que ter um z-index e colocar um z-index de 10 nele tá lá o header ficou bom o footer eu acho que é isso hein vamos ver no mobile agora porque eu coloquei uns margens espaçamentos aqui eu acho que tá bom agora vamos colocar aquele bloquinho esse bloco aqui a última parte aí acaba em um div com um class copyright dentro dele eu vou ter um div com um p um copia 2024 e padrões web e todos os direitos reservados falta formatar só isso aqui embaixo vamos lá o jvcopy vai ter background color white não, .copy não, .copyright o div dentro dele o filo imediato acho que é bem menor esse espaçamento oito 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 é isso, olha aí a versão de celular está pronta a versão de computador tem que ficar assim oito 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 arroba mídia isso aqui tem aqui dentro E aí 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 tá resolvido pronto terminamos falei tá aí o site vamos ver que números a gente tem aqui aqui a Lighthouse com o live server vai dar um problema porque ele injeta um script ali tudo bem não é com o script do live server só pra gente ter uma ideia de como tá depois a gente vai otimizar mas aí não sei se eu vou fazer vídeo isso aqui é o live server tá vendo ele não foi feito pra isso vamos fazer o seguinte vou parar o live server aqui e vou levantar um servidor PHP desse jeito tá aí então esse aqui não tem auto refresh não vai não é tão bom de programar quanto com o live server mas ele não vai injetar javascript na minha página também tem que dar um desconto eu tô rodando a Lighthouse com gravação de tela do OBS aberta ao mesmo tempo isso sempre é um problema eu quero ter uma ideia aqui dos números tá vendo as próprias extensões do Chrome aqui já estão batendo na performance é porque eu tô tô carregando aqui fazendo a julgação e rodar a Lighthouse ao mesmo tempo que eu tô gravando a tela vamos ver o que que isso dá aqui é tem as extensões estão julgando dele aqui também pior que eu nem sei o que é vamos no Manonim tem que ser que extensão é essa tá aqui sim olha aí ele leu 148k sendo que o documento só o documento tá com 37k mas ele vai ser minificado né no servidor eu acho que isso são números bons hein vou dar Lighthouse na Anônima aqui já como tá humm tá bom hein tá bom tem coisa pra melhorar essas aqui dependem de servidor minificar usar HTTP 2 essas coisas não vou fazer aqui mas tá um número bastante bom de acessibilidade ele tá reclamando do User Scalable no mas por causa daquela rolagem sabe acho que eu tenho como resolver isso tem algum lugar aqui que o background não tem contraste suficiente com a frente é aqui ó eu vou conferir no layout eu acho que isso é mais mais claro não tem title nesses caras bobeirinhas coisa besta de otimizar bom acho que tá best practice só vai rodar no servidor mesmo ok e SEO tá reclamando de meta description que vai vir depois com o WordPress é acho que eu vou fazer mais um vídeo otimizando esse negócio aqui hein eu vou vou pausar aqui porque o vídeo tá longo já né quanto tempo eu tô aqui já dá pra ver 47 minutos tá bom tá ótimo terminamos o de construir o HTML o CSS eu vou fazer otimização pra resolver esses pontos da da Lighthouse num próximo vídeo tá próximo vídeo é mexendo nisso e depois eu não sei como vamos continuar se é que vamos se é que sou eu que vou programar o resto também não sei isso deixa aí seu comentário o que que você achou três horinhas pra construir a home montadinha né tá tá bom tá ruim como é que é aí você faz mais rápido você faz melhor usa técnicas diferentes deixa comentário aí deixa comentário valeu tá bom Obrigado.